Esse teu olhar me encanta Chego da mais bela flor Rosa tão rara Um lindo jardim sem dor Você é muito talentosa Meu calor Traz mais cor É amor Meu amor Ei Acorda, truminhoca Eu posso te dar a lua E o seu pescorro, sua carícia Agora se o sol vem iluminar Como é que você entrou aqui? Você tá na minha casa Lembra? Eu tenho que ir embora Paula O que? É amor Meu calor É amor Traz mais cor É amor Vem amor É amor Traz mais cor É amor É amor Meu amor É amor É amor Legenda Adriana Zanotto